A CIDADE NO BRASIL Lula está inelegível, esse que é o importante Isso é uma coisa que eu já falei em vídeos no passado Lula ir pra cadeia ou não, a essa altura, o que vai mudar na tua vida? Ele não vai devolver o dinheiro, não vai desfazer tudo que o PT fez Ele ir pra cadeia e dizer Ah, tem que se fuder mesmo e acabou Tem que, é verdade e tal, tô inclusive guardando o champanhe Pro dia que ele for pra cadeia, né Tô querendo estourar o troço hoje, mas Vou guardar ele pro dia que ele for pra cadeia mesmo Aí vai ter o... Mas, ele está inelegível Esse é o importante Está condenado por órgão colegiado E agora ele não pode ser candidato numa eleição A não ser Que o STF Chegue lá e decida que Pode Então é aquela coisa assim É aquela vitória Você pensa assim, acabou Não Até o último dia da eleição O STF ainda pode chegar lá e falar Não, 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 não Lula pode ser candidato Por quê? Porque a gente disse que sim Ah, mas está errado Não Se seis ministros do STF disseram que está certo Está certo Então Saco É uma vitória estranha É uma alegria Estranha Porque a gente sabe que o STF pode melar isso a qualquer momento Mas Eu acho mais provável que eles não vão fazer isso Eu não acho que o Lula vai ser candidato Acho que ele vai tentar, sei lá, colocar o poste dele e tudo mais Mas eu acho que o PT vai ficar falando que ele é o candidato ainda Ele está condenado, mas o tribunal não tem legitimidade Mas é a CIA Mas o entreguismo Mas eles vão falar qualquer coisa Eu vou até o último dia falar que o Lula é o candidato E tentando pedir para o STF fazer alguma coisa Eu só vou me acalmar mesmo depois da eleição Porque eu duvido que o STF mande voltar Não que ele não possa fazer isso Ele pode Mas eu duvido De maneira geral Eu não acho impossível Eu só acho que é altamente improvável que eles não façam isso Agora O que é importante também Agora para aspectos de champanhe por o Lula na cadeia Que é o seguinte O Lula foi condenado por 3 a 0 Ou seja, não houve discordância entre os juízes E Os juízes condenaram ele pelos mesmos crimes E concordaram na pena Não houve dissenso de pena Por quê? Porque mesmo depois de uma condenação Ainda podem ser feitos vários embargos Ainda podem ser feitas várias protelações Várias enrolações Vários yugios Vários chororos e esperneios E eles podem demorar mais ou menos tempo Alguns podem demorar meses E Na verdade se o sujeito Porque depende Se tem dissenso entre os juízes Você pode argumentar alguma coisa Se algum condenou por uma coisa Outro não Se todos condenaram por uma coisa Mas eles discordaram a pena Você pode pedir para recalcular Agora se todo mundo concorda em tudo Só tem os embargos de declaração Que é basicamente o direito do Lula A falar E protocolar lá Encher o saco E daí eles vão falar Beleza Lido Só vai dar as duas setinhas do WhatsApp Pronto Cadeia E os três juízes concordaram Que Regime fechado Pena deve ser cumprida Após o fim dos embargos Então vai ter agora Os embargos de declaração E a Lula Irá para a cadeia Supostamente Essa que é a coisa Ainda é difícil Por isso que eu estou guardando champanhe para a cadeia Porque não É É que nem assim Bitcoin subiu 40% Você sabe que vai cair uns 20 daqui a duas semanas Você já Nem coloca o número na tua planilha daqui a pouco Porque já vai cair esse negócio É uma coisa meio estranha Porque coisas ainda podem acontecer Eu acho difícil que aconteça Mas ainda pode Sabe Eu nunca duvido do STF Eu nunca duvido De outras coisas E é claro O Lula ainda pode fugir Ele pode razoavelmente ainda tentar fazer isso O passaporte dele não foi Não foi confiscado Ele ainda tem o seu passaporte E mesmo sem o passaporte Ele ainda pode fugir Alegado Qualquer coisa Idiota Mas os embargos de declaração Tem um espaço curto para apresentar 15 dias para serem respondidos E uma vez feito isso Cadeia Então Quando que o Lula vai ser preso? Bom, essa é agora a discussão Não se sabe exatamente Mas o que? Um mês? Alguma coisa assim? Deve ser isso Deve ser alguma Coisa assim Eu só peço uma coisa Gente Eu estou viajando para o Chile amanhã Eu tenho essa viagem marcada Mais meses E tudo mais Então assim Não prendam ele enquanto eu estou lá fora Porque senão eu vou ficar muito chateado Inclusive por isso que Como eu falei Eu não vou poder ir na conferência Anarcocapitalista Que vai rolar esse fim de semana Inclusive link lá na descrição Para você comprar os seus ingressos Sugiro que você vá Vai ser lá em São Paulo Mas Era difícil acreditar que a coisa chegaria a esse nível Eu ainda estou resistindo comemorar Eu ainda estou resistindo Porque como eu falei Ainda tem muita coisa que pode dar errado Mas puta merda A gente veio longe né Nossa senhora A gente foi longe Que foi uma desgraça E só em uma outra nota Só falando sobre mercados também Algumas pessoas falam Ah mas o dólar O dólar caiu bastante e tudo mais É o dólar de fato caiu bastante ultimamente Mas hoje Especialmente no internacional O índice dólar DXY caiu 1% Que foi inclusive manchete internacional Fora o Brasil né Porque a gente está preso Está meio ocupado Prendendo o Lula né Mas foi manchete internacional O dólar caiu 1% Isso é bastante Então isso explica boa parte Inclusive da desvalorização do dólar Hoje da valorização do real Hoje a bolsa subiu bastante Tudo mais Mas eles já estavam precificando A prisão dele há muito tempo Suspeito que ainda tem muitos investidores Que estão com o mesmo pensamento que eu De falar Não, não, não É o seguinte A gente entra quando o cara estiver na cadeia Ok Vamos esperar até lá Mas Só para explicar isso né A queda do dólar hoje Teve também vários fatores internacionais Que teve tanto a ver com isso Mas Dei uma altinha aí de mercados Mas a gente já esperava isso de maneira geral E agora o que vai acontecer para frente Ainda é muito incerto Mas olha Vamos longe hein Dá para ter uma alegria nisso Desculpa dar esse McBand de água fria nesse vídeo Mas enfim E aliás vale lembrar Amanhã vai ter um anúncio legal Pra caramba aqui no canal também Mas enfim É só isso Tchau